Ninguém te vai parar Perguntar Fazer saber Porquê Vais ter de te oferecer Entender O que fará Viver Vem Não basta ir Voar a seguir O ser que ao fim Aperta, trai Morde e engana a sorte Cai Não lembra de ti É só o amor Respeito Rosas rancas ao peito Lágrima que dai Sem voltar atrás Cresce e contamina Toda luz à vida Que a final ensina Quebra Dobre a dor E entrega ao outro Sincero Onde há tanto espero Cala o desespero É simples Tudo o que é Viver dor Sentido Quem tem de ser portivo Que sabe ser vivido Que sabe ser vivido Fala-se ao O que fará Perguntar Fazer saber Porquê Viver Isso vê Não basta ir Voar a seguir O ser que ao fim Aperta, trai Morde e engana a sorte Cai Não lembra de ti É só o amor Respeito Rosa sangal No ar Lágrima que dai Sem voltar atrás Cresce e contamina Toda luz à vida Que a final ensina Quebra Toda a dor E entrega amor Sincero Onde há tanto espero Cala o desespero É simples Tudo o que é Viver dor Sentido Tanto se for Tido Sabe ser vivido Fala-te ao Ouvido E A Ser É Muito obrigado Obrigada.